O produto interno bruto no Brasil no terceiro trimestre deste ano teve queda de 1,7% e economistas projetam uma recessão que seria a pior de todos os tempos no Brasil. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducas Cop TV numa parceria com a agência La Prece. E eu converso agora com o economista Roberto Luiz Trosser. Qual o seu comentário sobre esse resultado do PIB? Bom, é triste. Um país com potencial do Brasil está tendo um desempenho tão fraco e é um problema de política interna do Brasil. Países vizinhos, por exemplo, como Peru, Colômbia, Chile, estão crescendo e o Brasil está andando para trás, literalmente encolhendo. Se a gente for ver a causa disso, assim, você tem algumas causas conjunturais, a política econômica dos últimos anos e você tem uma causa estrutural muito grande. Quer dizer, o modelo econômico, social, político brasileiro está obsoleto. Então, se você não mudar essas duas coisas, nós vamos continuar encolhendo. Tanto que as projeções para horizontes mais longos, como, por exemplo, para 2020, mostram um mundo em média crescendo 4%, alguns países da América Latina crescendo acima de 4% e o Brasil crescendo a uma velocidade de 2%. O Brasil pode e tem condições de fazer muito melhor do que isso. E o PIB por setores? A gente teve uma queda também acentuada no PIB agrícola, não é? O PIB agrícola é uma questão mais conjuntural e o PIB agrícola tem como peso no PIB total 5%. Então, isso não é tão relevante e sempre está sujeito a esse tipo de oscilações, depende da demanda, taxa de câmbio, preço das commodities nos mercados internacionais. O que mais preocupa de todos é o investimento. O Brasil não está investindo, cada vez os horizontes são mais curtos, menos horizontes, menos investimento, menos investimento, menos atividade econômica. Isso vai, você está num círculo vicioso que você tem que romper. E você rompe só, mudando políticas conjunturais e fazendo mudanças estruturais no país. Essa recessão deve durar quanto tempo? E cada vez, cada mês, você projeta o PIB e você está projetando a recessão cada vez, se estendendo mais e se aprofundando mais. Desde o começo do ano, todas as projeções são. Cada mês, você começou o ano projetando esse ano uma alta de 0,2, está projetando 3,19 de queda na sexta-feira passada. E agora, com esse resultado do PIB, que foi abaixo do esperado, possivelmente, isso vai ser revisto mais para baixo ainda, 3,3% ou 3,4% do PIB. Isso é um sinal urgente de necessidade de mudanças. E a postura do governo diante de toda essa situação, na sua opinião? Totalmente parado. Quer dizer, por um dia se anuncia que você tem que pôr a CPMF para arrecadar 30 bilhões de anos. Na mesma semana anterior, você anuncia que você vai comprar jatos da Suécia por 20 bilhões. Qual que é o sentido? Para que o Brasil precisa de jatos supersônicos? Será que o Suriname ou a Bolívia vão invadir, a força aérea desses dois países vai invadir o Brasil? Faz sentido? Faz sentido um país como o Brasil, por exemplo, continuar ainda com universidade pública gratuita? Quer dizer, a elite brasileira não paga para estudar e o governo tem déficit? Quer dizer, a gente precisa rever o modelo de ser. Faz sentido que um funcionário público com 50 anos, se for mulher, com 48, se começar a trabalhar aos 18, e um homem se aposente com salário integral e aposentadoria média de quem paga pelo teto, seja assim um quinto, um sexto, um sétimo de um funcionário público? Quer dizer, nós temos que começar a repensar privilégios no Brasil, razão de ser de algumas coisas, burocracia, judiciário, as regras trabalhistas. Quer dizer, o Brasil precisa ser repensado. E a postura do nosso legislativo? Não sabia que tinha uma postura. É terrível. Quer dizer, você teve uma crise, por exemplo, em 98, 99, em que você fez um ajuste, o ajuste foi rápido, em três semanas o país já estava crescendo de volta. Em três semanas não, em três trimestres. E você teve outro caso, como foi da década perdida. E isso daqui parece que vai ser a década mais perdida ainda, se você não fazer os ajustes. A boa notícia é que dá para fazer os ajustes, existe solução, a receita é conhecida, é começar a fazer o que outros países fizeram e deram certo, é começar a fazer aqui. Fazendo aqui, a gente consegue mudar e começa a revisar as projeções para cima. Consequências para a população e também para o setor produtivo? Bom, para a população está todo mundo mais pobre, é mais inadimplência, é mais desemprego. Hoje você tem 57,2 milhões de cidadãos. Lembra que você tem uma população de 203 milhões, quer dizer, um em cada quatro brasileiros está negativado no Serasa. Faz sentido uma dinâmica do crédito desse jeito? Será que é tudo falta de educação financeira? Será que nas concessões, por exemplo, de crédito, faz sentido que o grosso das concessões seja no cheque especial para a empresa? Será que são tão mal administradores assim? Quer dizer, a gente tem que pensar o modelo de crédito, o modelo judiciário, o modelo trabalhista, quer dizer, começa a pensar para a gente poder ter um setor. Gente, o Brasil tem, recursos tem, infraestrutura básica tem, tem muito o que melhorar. Então, a gente tem que começar agora a trabalhar em infraestrutura institucional para o Brasil começar a apontar para a direção correta. E essas medidas recentes propostas pelo governo? São remendos, quer dizer, mais remendos a gente consegue consertar, são políticas conjunturais. Mas você precisa mais do que isso se você quer que o Brasil cresça para valer. Troster, muito obrigada por mais essa participação aqui para a Ducas Cop TV. Obrigado a eu, boa tarde. Guten Tag. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducas Cop TV. Tchau, tchau.